Vem pra fazer mais, vem traz a paixão, vem com o riboto, segue o teu coração. Vem, é pelo Rio Grande a gente quer sorrir. Vem, vem me dá a mão e vamos construir. Eu quero a liberdade pra escolher o melhor. Só o Rio Grande unida, é grande, é maior. Se a gente se entende, todo mundo vai vencer. Vem com o riboto pro Rio Grande crescer. Vem pra fazer mais, vem traz a paixão. Vem, vem com o riboto, segue o teu coração. Vem, vem com o riboto, segue o teu coração. No horizonte uma esperança, vamos voltar a crescer. No nosso querido Rio Grande, um novo tempo vai nascer. Ieda tem competência, tem fibra, experiência. Junta forças, chama a gente, para o Rio Grande e pra frente. Eu quero te ver levantar essa bandeira. A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda. Ieda será a governadora de todos. Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo. Eu quero te ver levantar essa bandeira. Eu quero te ver levantar essa bandeira. A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda. Ieda será a governadora de todos. Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo. Um novo tempo já chegou. A esperança virou realidade. E ele é o Rio Grande que cresce, todo mundo reconhece. Respeitado e do tamanho que a gente merece. É a garra que faz o Rio Grande melhor. É a força que leva o Rio Grande pra frente. Avançar só depende da gente. Ieda tem fibra e vontade. Pra fazer ainda mais pela gente. Ieda é corajosa. Ieda é competente. E 45 gol. Eu sou cauxo. Eu vou de Ieda. O futuro é a gente que faz. Eu sou cauxo. Sou Ieda de novo. O Rio Grande pode ainda mais. Eu sou cauxo. Eu vou de Ieda. O futuro é a gente que faz. Eu sou cauxo. Sou Ieda de novo. O Rio Grande pode ainda mais. O Rio Grande, tá, 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 tá com 15 O Rio Grande, tá, 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 cada vez mais consatório Tá no campo e na cidade, serra litoral, coração explode No morro, na praça, na rua e na avenida O sonho desse povo é ser mais feliz na vida Agora é comunidade e paz no coração O futuro tá na tua mão, é que sim! O futuro tá na tua mão, é que sim! Música 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 Olha, vem chegando um novo tempo Agora a gente pode acreditar Existe um caminho seguro que nos leva a um grande futuro Com fé em Deus, humildade e muito trabalho Confia o Rio Grande, vai endireitar Com quem enfrenta o que vier, sempre com lealdade Não abre mão de defender a nossa liberdade Junto com o Bolsonaro, nosso capitão Ajudou a transformar essa nação Agora vamos juntos construir O Rio Grande que a gente sempre quis Com quem respeita a nossa história Com quem escolhe sempre a verdade Com quem defende a nossa tradição Quem tem palavra Amor por essa terra No corpo, na alma e no coração A gente sonha, corre atrás e acontece Constrói o Rio Grande que a gente merece Confia que chegou a hora Vamos de Onyx, é 22, é agora Pra transformar o Rio Grande Pra fazer diferente Onyx, meu governador Pra defender o Rio Grande Sempre ao lado da gente Onyx, meu governador Pra transformar o Rio Grande Pra fazer diferente